Pô, mas um crocodilo na Colômbia? Sim, existem crocodilos na Colômbia. Água salgada e o crocodilo frequenta esse tipo de local. Grande, cara. Ó o tamanho da minha mão. Ó, interessante. Aqui a gente consegue ver, ó, ele tava deitado aqui em cima. Ele tava deitado nessa região toda aqui. O Renê já veio dar umas riscadas aqui pra mostrar onde é que a barriga dele tava. Ele tava, ele tem pelo menos, ó, isso aqui, ó, era a cauda. Então, da cauda aqui pra frente, ó, um, dois, três, quatro metros de crocodilo. O Renê deu uma marcada ali, ó, onde ele ficou deitado muito tempo aqui. E aqui a gente consegue ver por onde ele escorregou pra sair daqui. Né, a garra viradinha aqui mostra isso, ó. Ele tracionou a garra ali e deslizou por aqui, ó. Certinho a marca. O Luciano aqui, guerreiro do México. Muito vento. Muito, muito. Muito. Vente, mas aqui. Sei. Muito vento, vento é muito, muito. Muito forte. Sim, sim, sim. Acha que é seguro? Tá. Vamos lá. O Luciano vai tentar gravar. A gente já tem imagens, na verdade, mas ele vai buscar o jacaré que tá lá adiante. Tem um pontinho preto. Bem distante. Aquele pontinho preto lá, ó, na praia. O jacaré, a gente deve tá uns... Poxa, se não tem um pontinho, acho que tá naquela posição... Não, na verdade, acho que uns três pontos aqui. E aí ficou com o drone. Vamos lá pra buscar aquele ponto. Eu vou tentar buscar lá no binóculo. Mas o Luciano é o nosso especialista. O cara manja demais de drone. O guerreiro veio lá do México pra gravar as paradinhas aqui do Scorpion Channel. É o mestre do drone. Lentamente. Não sei se é bem capitário pra poder fazer isso. O que é que ele avistou, foi você, né? Não sei. Você tem um pouquinho. Ah, Luciano. É um mestre do drone. Incrível. Incrível. Está dormindo, então. A boca está aberta. Está aberta? Sim. Madre de Deus, o tamanho! Olha, a boca. Que coisa linda! E eu... Eu nadei ontem, hein? Eu nadei ontem nessa água. Eu vou procurar a camisa pra gravar isso. Eu vou procurar a camisa pra gravar isso. Eu vou procurar a camisa pra gravar o caimã. Sim, olha isso. Eu vou procurar isso. Não, agora eu vou mostrar. Eu vou mostrar as imagens. Eu vou procurar a camisa pra gravar. É incrível. Cara, que um pétimo bonito. Nossa! E eu não tenho que estar andando ali. Maestro Luciano do drone. Olha a distância, a gente tem um pontinho preto, aquele pontinho preto, pertinho do Mangue, é o jacaré de água salgada aqui, o crocodiliano, na verdade o crocodilo, porque é água salgada, e o Luciano foi buscar lá, olha essas imagens, é um drone Mavic 3, quando é muito bem operado, mesmo com esse vento que não dá trégua aqui, o êxito acontece. A água é muito boa, muito bonita, muito bonita, ai! Se subiu para cima, aí está lá! Muito distante, muito levo! Essa pequena helhota aqui, foi onde o jacaré saiu, olha o tamanho da pata do bicho, é um crocodiliano de pelo menos 3 metros e meio, a outra pata dele aqui, olha, realmente bem grande, ficou deitado aqui tomando sol, olha a virada que ele deu aqui, olha as garras dele aqui, cara, um bicho de bom tamanho! Ele estava aqui tomando sol nessa faixa estreita de areia, todo cuidado ainda é muito pouco com um bicho desse, estou analisando o local aqui, com uma relativa segurança, e realmente não dá para errar, não pode ter erro aqui, o bicho é oportunista, então estou com toda a equipe aqui comigo, o dia está amanhecendo, está bem bonito! E é isso, perigo real, a gente viu ele aqui, interagimos de uma certa forma aí com a presença do animal, e é muito interessante porque a gente consegue ver aqui, olha, ele veio gravando, olha, gravando as unhas e as garras aqui, grande cara, olha o tamanho da minha mão, olha, interessante, aqui a gente consegue ver, olha, ele estava deitado aqui em cima, estava deitado nessa região toda aqui, o Renê já veio dar umas riscadas aqui para mostrar onde é que a barriga dele estava, ele tem pelo menos, olha, isso aqui, olha, era cauda, então da cauda aqui para frente, olha, um, dois, três, quatro metros de crocodilo. O Renê deu uma marcada ali, olha, a gente ficou deitado muito tempo aqui e aqui a gente consegue ver por onde ele escorregou para sair daqui, né, a garra viradinha aqui mostra isso, olha, ele tracionou a garra ali e deslizou por aqui, olha, certinho a marca. Então, e a gente consegue ver a largura, olha a largura do bicho, um, dois palmos e um pouquinho. Muito legal, muito bonito. E ele crava, agarra mesmo, olha, aqui foi cravado, olha, aqui foi mais normal, olha, mas olha o tamanho da da mão do bicho. Impressionante. Muito legal, muito legal mesmo. E pode parecer que eu estou dando sopa aqui aonde o crocodilo saiu, mas eu não estou não. A gente está com muita atividade aqui, desde ontem, então o bicho acaba ficando um pouco inibido por conta disso. Pô, mas um crocodilo na Colômbia? Sim, existem crocodilos na Colômbia. Água salgada e o crocodilo frequenta esse tipo de local. Vamos que vamos, eu sou o Luciano Tigre e tamo junto. Olha que bonito o amanhecer aqui no deserto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí